Pretendem fazer uma tatuagem em homenagem a vida da lua. Verdade. Logo depois que a lua nascer, eles querem fazer essa tatuagem. E adivinhem que tatuagem é essa. Depois do que, Cecília? Que a lua nascer. A lua vai nascer. A menina se chama lua. Depois que a lua nasce, é como ela acabou de nascer, ela é nova. Lua nova. Daí com o tempo ela vai crescendo e vira a lua crescente. É, é isso aí, é isso aí. Isso não está no TP. Não, isso a gente inventa. Isso a gente inventa. Quando ela estiver bem velhinha, ela vai minguando, ela fica lua minguando. É, ela minguando. Exatamente. Essas bobagens, mais bobagem, ninguém escreve nada na nossa cabeça. A gente não lê na verdade, ninguém escreve pra gente, a gente fala por conta, né? E olha só, a intenção do casal é tatuar o pezinho da lua, né, da bebê. O desenho terá também outras informações em volta. Vai ter o peso ali, o dia do nascimento, vai ser fofo. Ah, fofo. Achei fofo. E a Viih Tube ainda revelou que o Eliezer está bastante ansioso. E vai fazer a tatuagem assim que a lua nascer. Só que a Viih Tube vai ter que esperar um pouquinho, porque tem o tempo de amamentar. E eu posso fazer uma confissão pra vocês a respeito desse confissão? Eu vou falar, tá? Eu achava a Viih Tube chata. E eu achava o Eliezer chato também. Sim. Desculpa, tá, gente? Mas tô sendo sincera. E agora? E eu tô achando eles tão queridos. Sim. Que eu queria tanto dar um abraço neles. Não, e outra coisa... Porque que casal fofo. Eu acho que eles vão ficar casados o resto da vida. Achei um amor. E agora diz que eles pretendem depois que a lua nascer, eles pretendem ter outro filho. É, claro. Acho que sim. O sol. O sol e a lua. Ah, era bom, hein? O sol e a lua. 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 A Viih Tube grávida. Não tem aí o vídeo, hein? Não. Tem, tem, tem. Enquanto a lua não chega, então, nós vamos ver como é que tá a barriguinha da Viih Tube. Barrigão, sabe? É isso, gente. Barrigão. Felicidades ao casal. Viva o amor. Viva as palmas! Viva as palmas! Viva as palmas! Vamos fazer tatuagem, tudo. Ai, eu fiz uma tatuagem para uma certa cobra. Ai, eu vi. Gente. Logo, eu vou mostrar. O colho tá por baixo aqui da blusa. A tatuagem titulada A Hora da Venenosa. O Didi falou sem comentar.